Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como criar novas pastas dentro do gerenciador de arquivos CyberPanel. Mas antes, é deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então, para criar pastas dentro do gerenciador de arquivos do CyberPanel é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba fazer isso, basta assistir o tutorial que está aí na descrição, que eu ensino como estar acessando o gerenciador de arquivos bem fácil do CyberPanel. Após fazer isso, ele já vai ter todos os arquivos que você tem no seu gerenciador e você pode entrar na pasta que desejar, por exemplo, a public.html. E aqui eu vou estar criando uma nova pasta. Então, para isso é bem simples, basta vir no menu superior e clicar no botão escrito New Folder, ou Nova Pasta. Com isso, ele vai abrir um pop-up e vai pedir para você adicionar o nome da nova pasta. E você coloca o nome que desejar. Eu, por exemplo, vou colocar aqui como CSS. Então, vai ser uma pasta de CSS e basta você clicar no botão Create Folder. Com isso, ele vai criar a nova pasta. Vai ficar no topo, então, primeiro é mostrar as pastas e depois os arquivos. Se você acessar a pasta, ela vai estar vazia porque você acabou de criar. Porém, se você desejar, você pode criar diversas pastas e sub-pastas que ele vai criando perfeitamente conforme você for configurando. E aqui do lado, ele vai mostrar no lado esquerdo, no caminho atual, em quais pastas você vai estar entrando dentro dos seus diretórios. Então, o caminho do diretório da pasta que você está. Então, com isso, você pode criar o número de pastas que você desejar. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.